Alô, meu amigo Manelito Argolo, da Fazenda Rancho Alegre, em Entre Rios, na Bahia. Aí vai essa grande homenagem de Galeguinho Aboiador desde o nosso primeiro encontro na cidade de Iambu. Errou saudade Quando eu tinha 12 anos Eu fui uma vaquejada Na cidade de Iambupe A festa estava animada Foi lá que eu soltei meu grito E conheci Manelito Eita hora abençoada Era um dia de domingo Nua tarde de verão Que Miro me apresentou E ele apertou Minha mão Com aquela gentileza Eu não sabia da riqueza Que tinha aquele cidadão Eu comecei Eu disse eu sou de Pombal Ele respondeu Vou te livrar do castigo Vou te livrar do castigo Se quiser mora comigo Eu vou te levar agora Eu disse a ele Meu coração bondoso Eu vou te levar 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 Eu vou te levar